Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Mas eu sairia como um dia Chama o táxi! Chama o táxi que eu vou pagar Canta bem forte, cana bem forte, vai! Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar É a mulher que vai sair Ela não pode mais suprir Eu tô em mim aqui O promotor pediu pra encerrar o show aqui Não vou encerrar porra de nada, vamos rir pra te avisar Vamos embora! Mais uma, mais uma, mais uma, vai! Quem vai atrás de nós? Quem vai? Quem vai? Então vamos descer, vamos descer, vamos embora! Vamos embora! Lá! 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 O Senhor é livre! O Senhor é livre! O Senhor é livre! O Senhor é livre! Enquanto o pé me turei Minha chance que eu te dei Eu lembro da minha palhaça Eu estou livre! O Senhor é livre! A criança comoviu Vanançando uma fraga O que fazemos nosenden Those lugares, os nossos semelhantes Eles estão teus seguintes Agora está a oportunidade Ewife uma figura Composta para a criança A criança comoviu Homem-meu 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 o 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 E aí